... músico que está agora a emergir com um estilo muito próprio, ele é filho de peixe, sabe nadar, Ezio, seja bem-vindo! Tudo bem, Ezio? Correiro, tranquilo? Eu quando disse que, vem aqui por meio, que eras filho de peixe, não estava a falar à toa, és filho do... É o músico Arthur Adriano. Sim, senhor. Toda a música Belita, todo mundo conhece. Está bem, não fala a toa, é o conhecimento de calça. Mas falando um bocadinho, eu sei que estás com uma atividade aí pronta. Ya, ya, tenho uma atividade já para o dia 27, isso vai ser no Espaço Lairroi Teatro. Para quem não conhece o Espaço Lairroi Teatro, fica nos Combatente, Rua Sebastião desta vez, Casa 108. Ok. E para mais informações é só ligar para o número 922-3995-03. Ok, qual é o nome do estilo que estás a tentar criar? Eu estou a fazer fusões, canto um pouquinho de R&B, canto também quilapanga, reggae, faço todas as misturas. Ok. Numa música posso fazer misturas de dois estilos. Ok, mas hoje vais cantar O Dadão? Já, vou cantar O Dadão, porque essa é só para dizer que essa música, O Dadão, é o convite no dia 27. Todo mundo que quiser ir para lá, fica a saber que o convite é a música, O Dadão. Vai chegar na porta, vai pagar os mil guãs aí, recebe logo um dia 27. Da música Dadão. Sim senhor, ainda bem. Agora, vais cantar mesmo e vamos então ouvir o Dadão, que eu também, aliás, o meu irmão Cidadão Caçula, o último que eu chamo a Cidadão, estava doente à toa, mas graças a Deus está vivo e com muita saúde. Cidadão, um estilo para ti, essa música é mesmo para ti também. É Ezio no palco do Tilar. Aplausos. 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 Só um margem de Joaquim chegar Vizinho e família de José vai te levar Corre, corre, corre no banco de urgência Doutorê, 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 doutorê Meu filho tem maculô Meu filho tem maculô Meu filho tem maculô Doutor, ajudou Doutor não tá melhor, doutor já vai à escola Muito obrigado, doutor, muito obrigado Doutor, muito obrigado, doutor se paga Muito obrigado, muito obrigado Chama a Ana Maria Chama a Ana Maria Corre, 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 corre Larga o negócio, vai pra casa Chama o DJ aqui, vai lá vir aqui Meu dadão, meu dadão Toda hora, o dadão Toda hora, o dadão Te mandaram então chamar Mano a Ana Maria Na escola do dadão Tem problema Roubou então o dinheiro E esse miúdo Na paixada Professora tirou quem é dos cois Bateu a sua colega No recreio Porque não lhe deu bolinho Porque não lhe deu bolinho Escreviu na batadele Pô, 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 pô Corre, 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 corre Lega o negócio, vai pra casa Chama o Tijo aqui, para vir aqui O dadão, o dadão Toda hora, o dadão Toda hora, o dadão Ai, o Tijo aqui, por favor Agarra a Mãe Maria, para não cair Lida indo por cadeia, defunge com peixe Para aguentar, quando vira notícia Eu não quero falar, mas vou falar Eu não quero falar, mas vou falar Dadão, o afo, o dadão O afo, o dadão O afo, o dadão O afo, o mataram na polícia Tava roubar, o mataram na polícia Tava roubar, o mataram na polícia Tava roubar, tava roubar no banco do banco Popular, Mãe Maria A polícia apareceu e disse que sinto muito Sinto mesmo muito, sinto muito, sinto muito Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Corre, 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 corre Like o negocio Barra casa Chamou Tijo aqui Para vir aqui O dadão O dadão O dadão Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Dadão Dadão, wafo Dadão, wafo Atenção pessoal, esse é o Hésio Está lançado aqui no Mundo Musical Então vamos para um curtíssimo intervalo Se curtiram, liguem para o nome que ele deixou Nós voltamos já já Gira a plateia!